Eu quero aproveitar esse breve tempo de fala para manifestar minha revolta, minha indignação diante de mais um crime do presidente de genocida. Aceitar, sediar no Brasil a Copa América é nada mais, nada menos do que contribuir para aumentar o número de vítimas fatais do Covid-19 e a repercussão disso na vida do povo brasileiro. Senhor presidente, esse presidente acha pouco, senhor presidente da casa, que quase meio milhão de brasileiros e brasileiras perderam a vida nesse último ano e meio de pandemia no Brasil por descaso e responsabilidade desse presidente, que não tem apelo pela vida humana, nem muito menos consciência do seu papel, da sua responsabilidade com o bem-estar do seu povo, da vida do seu povo, senhor presidente. Enquanto isso, cinco países se recusaram a sediar a Copa América, exatamente pelas razões que temos a apresentar contra essa decisão de um presidente irresponsável. O Chile, a Argentina, o Equador, a Colômbia, o Uruguai, o Paraguai, são países que se recusaram a sediar essa Copa exatamente diante da gravidade da crise sanitária que ocorre também nesse país. Enquanto isso, o Brasil tem, no mínimo, três novas variantes do vírus circulando pelo país afora. Enquanto isso, o presidente não providenciou, nem está interessado em garantir a imunização de todos os brasileiros e brasileiras. Apenas 10% receberam a segunda dose da vacina, senhor presidente. Enquanto isso, em cinco cidades do país vão ocorrer jogos dessa Copa, o que vai significar aglomeração, juntamento de pessoas, mais circulação de um vírus que já atingiu 17 milhões de brasileiros contaminados pela Covid-19. O que quer esse presidente? Quer mais mortes? Não acha suficiente a quantidade de vítimas fatais desse vírus? É, que támigua! Música 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 Música